Daqui de tempo não dá Pra ver o que se passa lá fora Daqui de tempo não dá Pra ver o que se passa lá fora Mas esse seu viajo no meu pensamento E tenho todo esse sentimento Porque sei que daqui de dentro Daqui de dentro não dá Pra ver o que se passa lá fora Daqui de dentro não dá Pra ver o que se passa lá fora Eu tô o exemplo de uma dor Corcos de ver dos meus olhos estão atentos Daqui de dentro não dá Pra ver o que se passa lá fora Daqui de dentro não dá Pra ver o que se passa lá fora Às vezes eu me sinto Eu tô lá dentro do meu quintal E viajo num espaço sideral Pra ver o que se passa lá fora Pra ver o que se passa lá fora E aí Pra ver o que se passa lá fora Pra ver o que se passa lá fora E aí Pra ver o que se passa lá fora E aí 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 E aí